Oi gente, esse vídeo é um vídeo super especial, o YouTube tá fazendo 10 anos, eu realmente achava que o YouTube tinha muito mais anos, porque eu na verdade sempre penso no YouTube na minha vida, assim, sempre existiu, eu sempre, ah vou ver se tem no YouTube, tipo, há uma receita, ou sei lá, alguém testou uma nova panela, enfim, eu sempre busco vídeos das pessoas que testaram, o que que falaram e tal, ou como se usa uma panela diferente e tal, enfim, com tudo, absolutamente tudo, cremes, eu vou procurar sempre vídeo pra ver, e na verdade eu não consigo lembrar de como isso era antes, então o YouTube tem 10 anos e na verdade eu não me lembro de como era antes do YouTube, o que que eu fazia pra ver vídeos, entendeu? Ou eu não via, mas é muito bizarro pensar em a gente não ver vídeo, né? Mas enfim, o YouTube tá de 10 anos agora e a gente foi convidada a fazer uma, um videozinho sobre isso, hashtag FelizYouTube, FelizYouTube é isso? Deixa eu ver aqui porque eu recebi um e-mail, isso, hashtag FelizYouTube. E fomos convidadas pra falar sobre canais que a gente segue no YouTube, então assim, vou falar alguns pra variar, minha câmera tá com a bateria super baixa, né, pra variar, mas enfim, vamos lá. Tem alguns canais brasileiros que eu sigo, que eu gosto bastante, Fran Adorno, eu te vejo, hein Fran? Olha, vejo mesmo, vamos que vamos, tô aí com a tua luta, Fran Adorno, adoro ela, vou deixar os canais que eu falar aqui, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês visitarem. Thalita Campedelli, gente, não tem como, se você é mãe ou se você, enfim, gosta de vlog, não tem como não ver Thalita Campedelli, adoro, amo. Flavinha, Flávia, Karina, na verdade nem preciso falar, né gente, isso é pretinho básico do YouTube. Agora eu tô começando a acompanhar o papo de Mamãe Amélia, e eu vi que ela também fez um videozinho FelizYouTube, muito bacana, vou começar a ver os vídeos dela agora. Agora, os brasileiros, basicamente, são esses que eu assisto o tempo todo, assim, esses que eu falei. Gringos eu assisto muito, tem uma que é mexicana, a Kaeli, amo a Kaeli, inclusive fiz um vídeo de uma tag aqui da Kaeli, ela é mexicana, ótimo, quem conhece aí um pouquinho do espanhol, é muito bacana os vídeos dela, vou deixar o canal da Kaeli aí. É americano, que eu adoro, gente, americano, tem aquela família, ai, agora eu não vou me lembrar, mas é uma família muito bacana, que faz vlog, vou deixar aí embaixo aí também, agora não vou lembrar o nome, sim, eu deveria ter feito uma listinha, pois é, mas fazer o quê? A rainha da agenda não fez uma lista. Mas enfim, Schumann, essa é a família americana que eu tô falando, é o Schumann, muito bacana também, vejo sempre os vlogs dele, é uma família que mora na Inglaterra, se eu não me engano, eles são irlandeses e moram na Inglaterra, se eu não me engano, muito bacana, os Saconi Jolis, eles são ótimos, são os meus preferidos, assim, youtubers, esses dois que eu falei são, os vídeos são em inglês, mas são preciosos, são maravilhosos, eu sempre vejo. E é isso, gente, esses são os que eu mais vejo, assim, diariamente, eu procuro ver todos os vídeos sempre que aparecem, são esses que eu falei, falei os brasileiros, falei uma mexicana e dois americanos. super recomendo, e se você tem um canal também, deixa aqui, vou visitar, assim, não prometo muito tempo pra visitar todos os vídeos, que realmente pra mim tempo é muito complicado, mas assim, vou, vou visitar e procuro sempre ver pelo menos um ou dois das meninas que me colocam aqui, ah, faz uma visitinha no meu canal, tal, sempre procuro fazer. e assim, gente, e, meu, vamos buscar essa hashtag aí, eu tô louca pra ver todos os vídeos com hashtag FelizYouTube. E FelizYouTube, 10 anos aí, beijo, obrigada, gente, até o próximo vídeo, tchau.